Nós vamos contar agora a história da Official Time, uma das mais tradicionais e atuantes empresas de comercialização de joias e relógios de Jundiaí e região. A Official Time em Jundiaí é hoje uma das empresas mais conceituadas na região atuante na comercialização de joias e relógios. Toda esta história começou em 1981, prestando serviços de assistência técnica para todas as lojas do ramo na cidade, para então abrir a sua primeira loja. Trabalhando em parceria com importantes grifes internacionais e modelos exclusivos, a Official Time tem hoje marcas como a Brumani, que são usadas por grandes personalidades. Ouro, prata nobre com peças de excelente acabamento, pedras brasileiras e brilhantes, a loja faz questão de oferecer o melhor produto e o melhor serviço ao seu cliente. Com o trabalho minucioso e cuidadoso da Official Time, as joias podem ser personalizadas e as usadas que você tem em casa também são aceitas como moeda de troca, com ótimo critério de avaliação e proporcionando facilidade no pagamento de um novo produto. Com duas lojas no Maxi Shopping e uma no Jundiaí Shopping, a Official Time tem uma linha completa de relógios, com as principais marcas do mercado e preços acessíveis. Aliás, é a única loja da região que possui um laboratório próprio para realizar trocas de baterias com vedação, pulseiras, vidros, fazer revisões, manutenções preventivas e outros. Tudo feito por profissionais qualificados que garantem a qualidade do serviço, sempre sob os cuidados e olhares atentos dos proprietários. Vencendo barreiras, primeiro por sair de uma alameda de serviços e estabelecer a sua loja dentro de um dos principais shoppings da cidade e depois por manter-se há tantos anos no mercado e com clientes fiéis, que confiam na Official Time quando deixam seus pertences ou mesmo quando vão à procura de realizar sonhos, como a aliança perfeita para o casal, a Official Time tem a sua história marcada no ramo de joias e relógios em toda esta região.